Quero ver, eu quero ver! Vem geral, vamo pra cima, vem! Vem, 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 vem! Hoje é sexta-feira, pra você é dia satânico É Luiz Guilherme mais batético do que Luiz Adriano No ataque do Palmeiras, rimas verdadeiras Vou te mostrando que a seleção é brasileira Tipo do beat, não me irrite, tá ligado? Meu parceiro mando no improvisado e você fica enquadrado Tive seu flow, aqui não tem show Mas eu sou um artilheiro, bato na cara do gol Melhor, esse aqui é o Luiz Guilherme Não bato na cara do gol, bato na cara do verme Moleque, eu sigo aqui insano Sabe que eu faço um freestyle rimando há mais de mil anos? Sabe por que eu falo no dia lindo? Hoje é sexta-feira e eu te mato como se fosse domingo E é ontitarte, cê é um covarde Vinge como miguel, vai fazendo alarme É muito tempo rimando insano, escuta o plano Porque nessa rima esse é o cotidiano Porque nessa parada cê não passa de um moleque Eu falei até de plano, visita Allan Kardec Foi a boa próxima aí Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá É no fim, tem o domingo, tem a sexta e a segunda Pode rima o ano todo que não vai ganhar de mim Coitado desse cara aqui Veio falar de palmeira Se para pra entender Tem o palmeira, joga, joga, ganha é nada mais fácil Ele ganhar o mundial do que o CMC Então separa o m wilde e eu vou rimar O Luiz trouxe a rima pra impactar, joga pipe e a mão pra cima Sempre que dó a cima da pele eu vou clima Dizem que ele é o artilheiro, isso não é verdade Só que agora, mano, ele para pra entender É o artilheiro, na verdade ele é o Fred E quando ele faz gol é a bola que bate em você E escuta aí, menino, cê sabe que agora você não é meu fã Eu falei que você é o Fred, você é o Fred Não serve pra ser jogador, vai ser cone do Detran, rapaz Vamos lá, vamos lá, mais uma e, mais uma e, mais uma e Como vai pro Detran, sabe fã? Só que nessa batalha esse cara vai ser arrombado Que cê tá perdendo um aliado, cê é um fracassado É o Detran, cê parou, não tava estacionado Cê vai entender que esse amigo veio na batalha pra rimar comigo Só que eu tô aqui, a Guilinduca tá fudido Cê veio rima, cê parou em local proibido Coitado, o Luiz vai te bater, vai te abater Cê só para, para entender, é tipo uma percussão Mas é a repercussão da sua morte Isso não tem sorte, eu sou forte, tipo forte E lutando igual Rock Balboa Pra ver a cultura em toda pessoa boa Lutando por mim e todo pelo meu irmão E pra ver esse tipo de pela, saco do chão, otário Você vai tomar, é tipo um ataque à cultura Para representar, e eu vou te contar, eu vou te contar É a mesma cultura, mas na batalha de dois ex-biscis, sou o que vai ganhar Então é eu, então é eu Pode vir, pode vir Vem, 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 aí, aí, aí Falou, até do Palmeiras vou bater sem carinho Então você é o Flamengo, só fica no cheirinho É engraçado, meu tipo, mas tu não vou E cê tá perdendo mais a rima que o Gabigol Mas aí, eu mando a rima que não é braba Já que eu sou frente, frente, cluga e sexta-feira é macabra Aí, cê tá dentro do caldeirão Vai vendo que comigo é que rimana sem noção Ele respondeu legal, o ataque foi uma bosta Que tipo de MC que só garante com resposta? Tô mais insano e é suave, no pique do Iraque Eu te mando até no ataque, sabe por que, mano? Eu sou verdadeiro, pode me chamar terceiro Porque o tiro é certeiro, eu miro e não erro Eu não me desespero, por isso que essa batalha Nunca fica dois a zero, cê sabe bem que hoje cê vai morrer E é no terceiro round que você vai se fuder Cê tá ligado, amigo? Essa é a noção Pode recolher todos os seus cacos que ficou no chão Herói, herói Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos votar Se fosse igual no jogo do Flamengo ou do Palmeiras que eles tão falando Mas não é, né? Então vamos votar Se der igual, vai dar terceiro Quem vota na minha direita em Luiz Guilherme Mão pra cima e barulho Quem vota na minha esquerda em Big Léo Mão pra cima e barulho Big Léo está na próxima fase Mão pra cima e barulho Mão pra cima e barulho